Pois é, pois é, pois é, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal de GTA Online. E eu não tenho agência, e como eu vos disse na última live, estive com o Sérgio e com o Deiserzão, e disse a comprar a agência que se calhar ia fazer isso em live, mas vamos fazer isso em vídeo. Vou vos mostrar em que é que consiste, e eu não sei, sei que envolve um rapper conhecido, envolve o Franklin e umas missões BDS, estamos no nosso apartamento aqui, Zés, incrível. Aparte-me que já tenho basicamente desde o início dos jogos, Zés. O que a gente vai fazer é, vamos aqui beber um goals da Situation, aqui ó, tal, só para aquecer a garganta, e depois sim, depois a gente vai arrancar para comprar o business. Aliás, o business a gente vai comprar aqui por telemóvel, e depois vamos lá ter com os gajos. Eu não sei o que acontece, nunca vi nada disto, vai ser interessante ver como é que funciona, e que missões é que podemos fazer, que dinheiro é que vamos fazer, até porque eu vou ficar com muito pouco dinheiro depois de fazer esta compra. Vamos lá, internet, dinheiro e serviços, Dynasty Executive, entrar, agências, e o que a gente quer é esta aqui em Little Seul. Este escritório classe A contém uma encantadora adição do clima de Little Seul, uma encantadora adição do clima, ok, uma mistura agradável de vida noturna, crimes de gangues, fantástico, e os shillings dos homens de negócios solitários nas sarjetas. Puma, 2 milhões. Ok, isto aqui, quanto mais eu puser, mais caro vai ficar, certo? Vou ficar aqui, pô, vai ficar mais caro. Quero nada, Zés, quero o mais básico possível. Tarei as coleções distintas, impressões e esculturas. Qualquer uma vai deixar você se perguntando o que é arte, qual é o limite. Isto paga-se mais, paga. Paga e paga também. Por isso vamos com as mais básicas, as precisamos de mudar depois, a gente muda. Isto paga? Também paga. Por isso vamos começar com tudo pretinho, tudo a bombar. Arsenal? Podemos fazer o upgrade depois, penso eu, ok? Quase um milhão. Acomodação, depois podemos pôr outra vez, quando tivermos dinheiro, mas já só quero o base para poder começar a fazer as missões, Zés. Ou seja, 2 milhões e 100 mil, 10 mil. Pronto, visita a agência, ok. Não sei se eles me vão ligar, se como é que é. A minha postagem vai sempre variando os estilos, Zés. O gajo seja o estilo da roupa, seja o estilo dele mesmo, vai-te sempre variando. Vamos com o nosso carrinho que eu estive a customizar agora, que eu já o tinha, mas não tinha customizado, que está incrivelmente badass. Ora. Este carro tem vividas, Zé. Agora é aqui. Não quero fazer nada, Lester, deixa de mandar coisas. O que eu vou fazer agora é ir aqui ao nosso business, à agência, e vamos ver como é que isso funciona. É aqui perto de casa, o que é fixe para lá ir. É bastante pertinho, é bastante chão. Ui, calma, Jesus fucking Christ, mano. E sim, no futuro vai haver mais livezinhas convosco e com amigos e até sozinhos se eu preciso. Realmente convosco, desde até online a fazermos mais estas quests. que vão saindo, a última live que a gente esteve a fazer. Tivemos a fazer a live do assalto do Clucking Bell, a nova mesmo que acabou de sair. Fizemos tudo, ficou incrível. Eu, o Desert e o Sérgiozão. Ficou muito badass. E ganhei mais de meio milhão só a fazer essas missões. São cinco ou seis. Tem preparação e a missão final de Stealth. E o caraca, a gente infiltrou-se lá dentro da Desert e da Clucking Bell. Se não me viste, era a última live que eu lancei e digitei. Ah, gente. Só iis ao canal e veres lá. Como é que eu entro aqui nos apartamentos? É essa a minha pergunta. Estou aqui com o carro. Total Bankers, assume que esteja aqui a entrada. Nesta torre gigantesca. E há, 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 há. A nossa agência. Está aqui, ó. F. Clinton, que é o Franklin, and partner. Sabe qual o partner sou eu? Então não é minha. Bem, eu gastei este dinheiro todo, mas é minha e do Franklin. Está aí. Deve ter catecines. Assumo eu. Está em português, para vocês ouvirem e perceberem. Olha aí, olha aí. Ei, pode você só me mantê-la por um segundo, por favor? Espero, espero. Ah, ele não sabe que eu sou o dono, né? Ou um dos donos. Boss, você tem que visitar-me. Oh, sim? Sério? Vamos ver quem ele é. Ok. Pois, essa é a pessoa. Sim, eu sou o parceiro, bro. Desculpe sobre isso, eu não sabia quem você era. Sim. Sou o gajo que investiu aqui um money. Tranquilo. Está aí, estão a ver? Afinal, aparece logo no início. Ele não pode. A espécie que é o Franklin. Ei, isso é o Franklin. Então, o que você pensa sobre a nossa lista? Sim, nós olhamos bem, certo? Olha, isso é o nosso negócio. Você percebeu-me? Ok. Você colocou o bolo. Sério, você é o dono. Eu sou o manager. Franklin Clinton, cara. E aí, o que é? É o meu irmão velho, Chop. Sim, você não vai sair de muito tempo no mundo. Mano, todo mundo que me perguntou se eu senti isso. Eles todos se sentaram direto a você. Um genuíno, verdadeiro repitivo. Agora, eu? Sério, eu sou um hustler que fez isso grande. Grande casa, bom carro. Olha, a barbinha branca dele também aqui na... O que? Eu gosto de ficar com essas mãos desculpas. E do que eu ouço, você não tem aquele problema. Você faz o seu próprio negócio e eu gosto disso. Era difícil ver o Franklin quando faz umas missões. Também havia com nós com alguma cena. Agora, nas ruas, eu sei realmente bem, porque é onde eu sou. Mas agora eu trabalho com pessoas de risco, que tem problemas de risco e não tem ideia de como lidar com eles. Você sabe? Como o filho que pode roubar um carro. Ou eles podem dar dinheiro para as pessoas erradas. Ou a sua esposa pode estar enganando o tênis. Mas, veja o que? Os meus homens podem ajudar com tudo isso. Agora, esse aqui, esse é o seu ofício. Eles vão pegar todos esses trabalhos para nós e eles vão aparecer no computador aqui. Parece uma poltrona. É uma poltrona. Mas, um grande cliente, mano. Um nome de A-list. E nós estamos direitos. Ei, é uma hacker aí, Imani. Ela trabalha no nosso país e não tem muita coisa de hi-tech. Ok. A sério? Nós temos 15 anos. Ei, Imani. Ele adora ver o Franklin com a barba mais branca, Zez. Mano, esses filhos, mano. Kaka, kaka, minha politicamente incorreta racial epithécia. O que essa p*** faz? O que você está fazendo aqui, Lamar? Não, eu tenho uma pergunta. O que você está fazendo aqui? É isso quem você está trazendo com você? Por que você não tem dinheiro? Eu sou o que chamou aquele p***. Ele colocou em tudo. Mas foi o que foi. O Lamar que nos apresentou à cidade há muito tempo atrás, há anos. Me saiu? Eu tenho duas palavras para vocês. Finder, f***. Isso é certo, eu vou suar vocês. As ações de fato, eu vou bater vocês se eu não me enxergar. O que eu estou a falar? Não, não, não. Eu vou olhar para vocês. Tranquilo, ok? Nossa, eu tenho algo aqui. Ah, não. Não, não, eu coloquei essa p***. Eu sou parte do San Andresa, mas em Cannabis. Eu me lembro desse cara quando ele estava morto. Eu não conseguia pegar uma p*** de coxa. Agora, de repente, eu estou com grátis no cockpit com o capitão. Olha você. E você? Eu não tenho medo de entrar com o seu p***, porque você sabe o que está acontecendo. Mas eu não estou me enxergar. Porque agora é o L.D. de volta de chegar. Como é isso para um sample? Ok, está-te a dar amostras? Ah, vamos fazer vendas disto, se calhar. Ok, vamos fazer vendas, tipo, distribuir as cenas do Lamar também. Ok. Quem é aquela velha amizadeira de amor? Eu quero dizer, uma bonita jovem com uma profissão profissional. Mano, isso é Imani. Isso é Pearly, a garota da garota da garota. Ela lidou com todo o nosso... Pearly? Isso é a garota da garota da garota? Eu deveria saber. Ela está fazendo isso também? Eu nem sabia que eles tinham um computador. Verdade, eu me sinto velho. Diz-me sobre isso. Você vai fazer esses trabalhos, eu vou trabalhar com esse grande cliente para nós, ok? Espera, espera. Você quer dizer grande cliente como... Tony McToni? Diz-me que você tem o Tony McToni. Quem é o Tony McToni? Vê se o Tony McToni posta a minha raça na sua página. Você me pegou, Frank? Vamos, mano. O que eu tenho que ir, você vai. Então eu vou olhar para você. Eu sei que ele também está no jogo, acho eu. Na cena das discotecas, que eu não tenho nenhuma também, por acaso. Eu não sei como um diabo. Mas, em qualquer maneira, agora olha você. Você se sente como alguém agora, hein? Você é O.J. O teu gato é quase maior que o meu. Mas eles não serão. Não de tudo. Depois de seguir a timeline, isto é basicamente em 2023 ou 2024. E o jogo foi em 13, por isso é que o Franklin está mais velho de 10 anos, provavelmente. Use o computador de escritório para acessar a rede e iniciar contratos de segurança como chefia. Concula contratos enquanto espera a ligação de Franklin sobre o cliente VIP. Ok, ok, ok. Isto está aqui atrás da minha câmera, não interessa, eu leio e vos gés. São coisas extras. Temos o número do Franklin e o nosso Apple, né? Sou o chefe de desorganização, que é o nome da organização. Porque eu acho que já tinha organização, só que não era agência. Era escritório, acho eu. Porque eu tenho um escritório, não uma agência. Sim, uma cena qualquer. Tal. Era isso, já tinha isto. E fiz isto numa live anterior e tinha comprado duas agências. Mas não, não, acho que não tinha isto, por segurança. Não, não, não tinha, não tinha. Eu nunca tinha visto o Franklin assim, mas velho. Ah, eu consigo ver o que é que estou fazendo no ecrã? Ok. Ok, contratos de segurança aqui. Engraçado, quer dizer, quando saíram os GTA 6, se eles existirem, porque vai ser no mesmo universo, eles basicamente, tipo o Franklin e os outros dois, vão ser tipo conhecidos. O Franklin tem um boé de dinheiro e está aqui na cidade, não sei onde é que andam o Trevor e o Michael, mas estão tipo mais velhos e pelo menos o Franklin com muito sucesso. Contratos de segurança. Temos 3. Ok. E a correr menos riscos, não é para não morrer. Ok. Sou eu, com grade A money e grade A skills. E aqui estamos. Estes clientes não são exatamente A-list. Mas agora que estamos trabalhando juntos, isso não será longo. E depois vamos começar outro problema que a gente não quer os vips também, mais money. recuperes, assassinações, rescuos e tudo isso. Você sabe o que? A nossa própria empresa com o Franklin. Se você achar um trabalho que você gostou, selecione aqui. E aí, a Imani e eu começamos a mudar de nosso lado. E aí, eu agradeço que você quer manter um profilo baixo. É por isso que o meu nome está na porta e eu sou o cara dessa coisa. Você sabe o que eu digo? Então, eu trabalho em um contato com os vips também, e ninguém sabe quem eu sou. Né? Né? Tipo, o nome está do Franklin. Os contratos disponíveis a oferecer aqui mudam regularmente. Cada serviço oferece diferentes níveis de dificuldade e recompensas. Selecione-os para começar. Eu vou jogar sozinho, por isso temos que ter cuidado. Proteção de bens. É logo o primeiro. Forneça proteções aos bens dos clientes. Nível especialista. Pagamento de 50 mil. Não. Especialista é mausas. Profissional, especialista. Eu acho que o especialista é pior do que o cliente. É o que o profissional. Assumo, né? Precisamos fazer recuperação de veículo. Recupera o veículo roubado do cliente. Pagamento de 35 mil e quinhentos. Bora Zé. 35 mil é money. Saia da agência. Fala com segurança na recepção. Se quiser sair da agência com um helicóptero ou veículo pessoal. Quero Zé. Eu tenho o meu veículo com as serras à prova de bala e tudo. Acho que aqui também temos o nosso segundo que eu vi quando estava em live. Na agência do Sérgio. A gente pode ir aqui e fazer E. E ele abre aqui. Secreto. Deve ter uma password ok. E aqui vão aparecer cenas. Dinheiro que a gente pode receber e não sei o que. Vai ficar aberto? Vai ficar aberto. Pois isto roubaram. Não se tem que dar o money de volta. Entretanto, o estabelecimento em si. O Staminé. Tem várias secções. Tem aqui uma secção com uma televisão. Uma sala de reuniões. Aquele símbolo. Basicamente é o símbolo do meu clã. Sérgio do grupo que eu não pus símbolo. E está assim. Está o ponto de interrogação do Riddler. E ele fala. Mais logo, mais logo. Agora não, agora não. O Chop está ali. Vamos. Isto é giro. Vocês veem a cidade. E conseguem ver os meus players que andam lá fora. E tudo em tempo real. E se vocês escolherem agências em sítios diferentes. A vossa vista é diferente. De acordo com o sítio onde escolheram a agência. Isto é muito fixo. Tau, 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 tau. O que é, boss? Então, maluco. Olha. Quero sair com o veículo meu. Pode ser? Sair com o veículo pessoal. Já está. Camioneta. Vá até o lugar de escolha. Na camioneta de empresa. Ah. Ah. Não. Eu quero sair com o meu veículo pessoal, meu. Ah. Não tenho veículos na garagem da agência. Por isso está sacionado lá fora. É tranquilo. Quer dizer que há uma garagem aqui. E eu aqui ainda não encontrei. Também há aí um nível. Onde vocês veem os gastos com os computadores BDS. Não sei bem onde é que é. Quer dizer. O que estão a ver? Térreo. Telhado. E sair com o veículo. Sair com o veículo. Ah. Temos um super volto. Ah. Temos um helicóptero. Grátis. Temos boeda veículos a 200, José. Olha. Ah. Temos boeda veículos praticamente grátis, meu. What the hell, man? What? Espera aí. Preciso receber uma mensagem, Zé? Espera aí. Deixa-me. Pois. Franco, diz-me lá. Sim. Mota do Sprank. Quem? Quem? E nós vamos roubar a moto ao homem, Zé? Ah, não. Está certo. Nós vamos recuperar para os clientes. Nós roubamos clientes. Nós recuperamos para os clientes. Já. Ok. Ok. É ir lá. É para ali. No aeroporto. Não sei se ao entrar lá. Não vou ficar com estrelas atrás de mim, meu. Eu vou ficar com estrelas, Zé. E vou lidar com os gajos, Zé. E está a bombar. Bora. Let's go. Uuuu. Ora bem. Eu quero ver se eu não fico com estrelas aqui, Zé. Eu espero que não. Então, onde é que eu vou parar também? Não queria destruir o helicóptero. E não quero morrer com a queda também, pois o helicóptero vai ter que ficar num sítio meio morado. E realmente não foi muito bem pensado. Para baixo por isto é bom. Então não tem isto. Acho que nós não temos paraquedas, pois não? Ah, eu sei onde é que vou pôr. Sei. Olha aqui. Olha aqui, Zé. Perfeito. Olha aqui. É só estacionar e sair daqui de carro. Pousa, 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 pousa. Sai fora, sai fora agora. Isso. Vem. Estamos a brincar. Para lidar com os gajos, qual é a minha arma de escolha? Eu acho que vou escolher... Ah pá. Há a capa, né? O fuzil compacto. O que é que eu tenho? Esta é a capa. Parece ser bacana. Veículo. A gente arranja já este aqui. Fácil. Ele parece ser relativamente rápido. Vamos ver se conseguimos entrar aqui na situation. Olha. Sai daqui é tranquilo. Ah, deixa eu ver se eu tenho paraquedas. Não tenho, pois não? Olha, tenho paraquedas. Tenho. Será que eu consigo saltar daqui de paraquedas, daqui de cima? Eu adoro arma com silenciador. Será que consigues abrir o paraquedas daqui? É que se eu não conseguir vou morrer vai ser muito ridículo. Olha aí. Ai, como é que eu vou fazer isto, people? Ai, peraí que isto não sei se vou conseguir abrir o paraquedas, porque isto tem... Tem vários andares. Eu posso quase cair sem precisar de paraquedas, ó. Ai. E agora? Passo assim. E agora? Guarda, guarda a arma para ninguém desconfiar. Salta. Ok, nice, nice, nice. Não está aqui ninguém. Não há alertas. Não há quatro estrelas. Está ali um gajo a trabalhar, mas ele não sabe quem é que eu sou. Estou aqui a passar. Faz a vida em quem é que eu sou. Já tejo muito. Levas um tiro. Está um simples conto. Uh! Ok. Vamos usar a pistola com o silenciador. Já está assim, ó. Tchau. Para a gente lidar com quem for preciso. Acho que não é preciso para já. Estamos tranquilos? Mas não estou a ver ninguém tipo inimigo aqui. E aqui não tem a cover nenhuma também, meu. Ai, o hangar é do outro lado da pista? Ai. É que eu estou sem colete, Sérgio. E eu não tenho nada disso comprado no inventário, nem nada disso. Mas tenho uns chocolates, quanto mais para comer. Que roubei da agência do Sérgio quando estive em live. Tem que entrar lá dentro? Uh! Isto tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem. Pistol com silenciador, já. Pistolinha das clássicas mesmo. Ai, tem que entrar lá dentro. Será que consigo fazer stealth? Por favor, deixe-me fazer stealth. Ele entra como se isso fosse tudo dele, mano. É tudo meu, é tudo meu, meu. Ah, pois. Localiza a moto roubada. Procura Nagasaki Shinobi. Que rei do nome é esse? Nagasaki Shinobi, Zé. Ai, o homem anda... Porquê tem o símbolo de um helicóptero? Está ali a moto, Zé. Acho eu. Está ali uma moto. Uma moto está ali ao fundo. Mas eu gostava de me livrar dos guardas, aqui. Já tenho a minha capa preparada, Zé. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Hum, como é que eu vou fazer isto? Guardar a arma, pode ser que ela não deu o alerta. Não. Ela está completamente oblivious. Será que eu preciso disparar? Ah, preciso que eu comecei logo. Assim, curvada automaticamente. Por isso sim, preciso. Será que eles são todos juntos dois a dois, velho? Ui, ui, ui. Calma, calma, calma. Está ali um gajo. Oh, shit. Oh, shit. Calma. Ok, boa. Agora, a arma que eu tinha guardado já. E a gaja também está metida, Zé. A gaja está metida, a gaja está metida. What the fuck? Ok. Calma. 1. 1. 1. Easy. Este vai da vida, meu. Lanchinho. Calma. Deixa-me comer aqui umas intuition. Olha aí. Oh shit. Está atrás de mim. Primeira pessoa, primeira pessoa agora para-cbds. O que é que acham? Assim, assim. Ok. Boa. Cober-te. Cober-te. Para o corulho, para o corulho, para o corulho E assim é mesmo fixo abrir os passos Os sapatos do gajo E vou destruir os carros todos Estou aqui a baixo de dizer, meu palavrões, esta hora Calma Táticos Quem está atrás? Uma miúda, meu Era uma miúda Eu atrapalho uma granada, mas não quero atirar Isso é em Tabarrio? Só que eu tenho a ti, meu Isso não é um barrio, mano Isso não é um barrio Quem manda não é você, meu Pode mandar no teu barrio Não, você não é louco, mano Isso não é aquilo que diz Loco, loco, loco Vamos a morrer Loco, loco, loco Acabou! Eita, peraí Puta, peraí Estou aqui um gajo de cima também Certo Acabou com ele, boa Para, agora, terceira pessoa outra vez A filme, a filme Eita, peraí Eita, peraí Eita, peraí Onde é que ele está? Onde é que ele está, people? Está aqui Nice A mota Onde é que está a mota? Zé, acho que limpámos do céu a toda a gente Deve ser uma destas aqui, né? Será que consigo descer aqui sem cair? Ah! Olha, é uma mota nova Eu nunca vi esta mota Pode não ser nova Mas para mim é nova Nem dá para entrar E esta aqui? Também não, Zé Aqui dentro? Aqui dentro, yes! Está aqui a Shinobi, Zé Entra, 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 entra Agora, calma Que eles podem aparecer, Zé Vamos pegar Na Mini SMG Que é a A Scorpion Na Arama Scorpion Um motô para destrancar as portas do Anger Shafia, trancaram tudo Encontra um motô para abrir as portas do Anger Sério? Yeah, yeah, yeah That's a problem That's a problem Cover, cover, cover F***ing animal Mas é, isto não é fácil Isto não é fácil Eu estou-me a cagar para ti Pau Eduard, estás-me a entender? Não há um motô mais fácil para a gente comer? Ei, sabes o que mais, bro? Olha aí Estão-me a brincar comigo, meu? É? Olha lá então Onde estás? Aparece, aparece, aparece corajoso Aparece corajoso Corajoso People, temos que encontrar um botão agora para carregar Não sei onde é que é o botão Mas deve ser numa destas chalas de controlo Se não for aqui, é lá em cima Ai, é aqui É aqui Eu vou passar a correr, às vezes É aqui, meu Se não era preciso lutar contra eles Era carregar aqui e vazar Mas a mim cheira-me que se vai ter gays aqui à espera Quase de certeza Bora, bora, bora Temos que fugir com a moto Vamos morrer com a moto Vamos, vamos, vamos Estamos todos a reventar Saia do hangar, bora, bora, bora Sim, sim, sim Já sabia Oi, oi Cê? Estou de volta Estou dentro de vingança, people Eles não morrem, zé Temos que terá de shot Jesus Bora, 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 bora Estou morto? Brinca, 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 zé Ih, estei em carros mesmo todos tunados, meu Vai ser um bocado complexo a situação Estei em carros mesmo todos É que se veem é mais Que muitas vezes veem nestas cenas Não, só para não falares muito Olha, deixei-me em paz, velho Tô claro, até a minha agência Ainda para mais a moto Oh, não, vem mais Ih, vem com grandes carros, meu Isso vai ser complexo se fazer Muito complexo Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, please Bora, fecha para estes gays Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Ih, é desta moto É mesmo Holy shit É uma até moeda rápida, meu Ai, eu tenho uma curva, meu Demasiado perfeita Até moeda estranha, meu Vocês viram ela lá Ah, vocês podem precisar de travar com ela Se baterem, também esquece Vão parar a outra dimensão Nice Fui ser um badalho Tava-lhe, tô completamente Que vidrado Não na condição Vocês tavam a ver o tipo Tá feito? Franklin, tô cheio de buracos, meu Mas Sério? Alright, nice Tô cheio de buracos Tudo isso Alright Nice Temos que fazer mais contratos Temos que fazer mais contratos Bora, 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 bora Temos que fazer mais contratos Aqui para a Paz Intuition Era fixa, era uma cena para beber Ah, se eu pagasse aquele extra Que eu não tenho dinheiro para pagar Poderia ter a cena para mudar a roupa E tudo aqui disponível Sabe o que mais? Vou sentar aqui O homem vai sentar aqui E vamos Fumar uma cigareta Para recuperar Do sofrimento Eu nem sei por acaso Vocês sabem Deixem nos comentários Como é que eu faço Para limpar a roupa das balas Como é que eu faço Para me limpar? É trocando de roupa? Vocês quase se se trocarem de roupa Vocês não Não tiram os buracos Os buracos ficam na mesma Mas é, estas missões são BDS Se bem que a dificuldade profissional Era a mais fácil Supostamente Mas, come on Olha, a cofre da parede Canto e fadreito é que era Zero dólares Isso deve melhorar Consoante a tempo passa Assumo-se Que há mais missões fazem E mais tempo passa, talvez Bora, então agora temos Proteção de bens Operação de resgate E recuperação de relíquia especialista Plus É bué da mania Mas não é para uma pessoa só Operação de resgate Resgate o cliente E proteção Já vamos resgatar um gajo Já vamos salvar aí um gajo Que vai precisar Temos é que passar na Ammionation Já, já, já Temos é que passar na Ammionation E comprar Colete Coletezinho E vamos sair em estilo Vamos sair aqui Pois é Que o carrinho Que toda a gente tem disponível Que eu já nem me lembrava Quando tem a agência Que é este carro BDS que está na garagem Tem sempre É a Anos de Jubilí Bora Boa As docas E o nosso cliente é um grande importador E eu acho que ele mudou Para o errado Coletezinho E viu muito Depois de eu Ficou-me? Então Algumas armas Abraçam o seu carro E lhe pegou Sapatos Sapatos? Não Colete Colete O mais pesado deles todos Ok Dá para comprar mais? Aha Fica armazenado Oh Então é isto que eu vou comprar Zés Tenho dez 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 People Dez Ficar Mas é que eu tenho aqui Para comprar Deixa eu ver Esta arma eu queria Buetila Mas eu não sei Como é que se faz A carabina de serviço Pode ser apanhada Com o tipo de missões Que vocês podem fazer Mas não tenho hipótese Para já Para esta missão Vamos levar Eu tenho uma Qualquer daqui Não tenho Ou não Deve ter uma SMG Diferente Que é uma destas Olha aqui Não Isto eu tenho Isto eu tenho Esta aqui É treze mil Pois é que eu tenho Nem é esta Eu podia comprar Uma destas O que é que vocês acham Zés Tipo A carabina Normal Ou a capa Normal Porque o que eu tenho É uma diferente Como é que é o dano Esta tem bom dano Zés Eu acho que levávamos Esta assim Mais B10 Mesmo para arrebentar Devegar isto todos Acho que é melhor E não posso Por isto ainda Isto é o que? Penhadora metálica Ah não tem nada Estas estretas caras Que servem para nada Meu Não Está boa Está boa Temos as munições cheias Ah é assim Sim Olha a arma Que a gente É a arma Que a gente vai levar Aquilo é o Onde é que fica Posto aquilo Já estávamos a bombar Olha aí Tal Coletezinho De proteção Zé Eu comprei o super pesado Isto não é o super pesado Mas é o que fica melhor Com este outfit Podem pôr esteticamente Um mas ter outro equipado Isto é fixo Como vamos para uma missão É se vamos levar tiros Temos que levar um coto A prova de bala Não é? Vamos ao bocado Ficamos cheios de fogos Meu Mas até ajudou Temos que salvar lá o gajo Que estava no contentor Ou não sei Que é-se Como o Franklin Procure o cliente Na área Acho que vai ser para baixo Não vai ser para cima Não é? Vamos para a autostrada Passamos por cima Vemos que precisamos de Sniper Usar a nossa arma pesadona Olha, 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 olha O que é que ele está a olhar? O que é que ele está a olhar? Para ter atenção Em nuvens de fumaça Rastos de sangue São uns Está aqui adianto Está aqui adianto People Ai, 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 ai S**t, 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 s**t Ok Temos que eliminar os capangas People Zé, esteve um Sniper Para alguma coisa, Zé Estes são os nossos clientes? Ah Ai, quase que me matava Não posso Não posso, Zé Não posso, não posso Armas, já sabem Qual é que vamos levar, né? Já sabem o que é que vamos levar, né? Olha para isto, Zé Que monstro, olha aí, Zé Jesus Jesus Bora, 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 bora Venham, 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 venham Você está morto! O gancho está borrado onde é? Eu sei, eu sei Por isso é que eu estou indo em cima Para te ajudar, meu Espero que ele não morra Zé, estamos f*****s Ok, calma, calma, estou cá Tô cá Tô cá, Zé Jesus Go to hell, Jesus É um pouco de chunga, meu Também Fico Vem o cliente, bora, 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 comigo, comigo Comigo, comigo Vem o cliente, bora, comigo, comigo Vem o cliente, bora, comigo, comigo Ai, Jesus Está morto? Tá E está um carro daquele lado também Cuidado, people Estas missões do Franklin são bem dessas, people Não são fáceis Enche-os de furos, enche-os de furos, meu Vá, gente Oh, não Diga algo Diga algo Vem comigo Se não for headshot Esquece Vem Vem Venha, o carro da companhia está aqui à frente Vá, 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 vá Para o carro da companhia Hahahaha Não, 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 para o carro da firma É que vão aparecer mais Depois vão aparecer mais É que vão aparecer mais Calma Calma Não! Ele está caindo! Não! Oh não! Vamos lá para não apanharmos gajos. Vamos até a sala segura. Ah a vida dele está fechada! Eu nem tinha visto que tinha vida até agora. Estamos a bombar, estamos a bombar, estamos a bombar. Calma. Só lá até a sala segura. Até a casa segura. A nossa companhia vai começar a ganhar reputação. Vai, vai. Nós a ganhar dezenas de milhares de dólares por cada emissão destas. A sim, sim! A sim, sim. Está bom, está bom, está bom. Oh, guapa! Ai meu Deus, é só pipocas Sai da frente, sai da frente, sai da frente A gente acaba sempre a matar A fugir Ai, mas esta é arma, esquece, acho que é das minhas Armas prediletas, meu Aquela light machine gun Ai, a sniper dá sempre jeito longe Se bem que é uma sniper mais B10, mas é muito cara Centenas de milhares de dólares Estou-me a puxar A ver se os players metem aqueles shark cards, não é? É aqui, já à frente, é aqui, já à frente, vai no outro plaza É onde? É aqui? Não, não é aqui, é... É mais lá para trás, mas é para uma viela, não é aqui, aqui Holy shit, man Jesus Christ, oh my God Ih, é mesmo escondido, escondido, meu Vai, vai Diz ali, ele vai Meu Deus do céu Qual é que a gente está mais protegido e mais que B10 para a situação, meu Resgatadíssimos és Let's go Para aceitar mais uma missãozinha Para ficarmos por aqui neste episódio Uma terceira missão E quando tem sempre três missões A gente aceita três missões Não, frankly, não está aí Nenhum, o Chops, se calhar foi passeado Não me admirava nada, né? Olha aí B10, B10, B10 people Estes chapados todos bloco e bloco e Olha aqui, o que é que é isto? Uma sangriazinha? O que é isto? Não, uma espécie mais Whisky Uma cor e uma textura um bocado estranha E a câmera morre, meu É mesmo fixe É que dá para mudar o FOV aqui Mas é tipo, é web pretado Tipo, o máximo disto é tipo o mínimo dos outros jogos Lá está tipo, a câmera também não fazia zoom, meu É mesmo mal Ora bem, bora Vou utilizar o PC para escolher a próxima missãozinha A terceira, é para ficarmos por aqui neste episódio Se calhar vou vos trazer mais depois Episódiozinhos destes Mas é fazer as outras missões Dos outros negócios que eu tenho Também há uns de armas Também tem o dos bikers Que tem droga E tem tudo e vai dar alguma coisa Não dá tanto dinheiro Mas é giro para ver não é mesmo, né? O que é que temos aqui? Temos recuperação de veículo Liquidação de bens E operação de resgate Ah pá, já fizemos uma operação de resgate Não fizemos uma liquidação de bens Mas fizemos uma recuperação de veículo Pois foi a moto que fizemos Ele é Nagasaki Hiroshima Por isso Vamos fazer uma liquidação de bens Está imperfissional 41.500 de pagamento localizado E destruiu o equipamento que o cliente pediu Bora Saia da agência Let's go Assim sim, Zé Assim sim Estamos com o nosso coletezinho Estamos a bombar Ai Ficámos bem fixos com o colete aqui Normalmente não gosto de usar Mas caralho vou começar a usar assim Tipo até fazer missões mais difíceis Quando tiver a fazer online convosco e tudo Pá, para ser mais realista Leva-se um equipamento assim mais Só isto fica fixe Mesmo com esse tipo de calções e t-shirt Mas com isto ficava mais realista, né? Bora Não sabia Tem uma estatua a para fazer um Dev Essa estatua está literalmente a fazer um Dev Não uma estatua de Mara Não me lembro como assim Sr. Franklin Você conhece o Del Pelo Plaza? Sim, aquele lugar legal de banho na cidade de Bay City, onde o proprietário é um cliente de nós, e eu só me deixei do telefone com ele. Acontece que o restaurante é um dos maiores de dinheiro na frente da cidade, mas ele tem um problema. Sim, alguns cang pa-fus trabalhando um novo counter-fitting-marine. E isso é ruim para o negócio. Você sabe quem precisa de dinheiro na hora se você puder imprimir a coisa gratuita? Ele precisa de nós para descobrir onde eles estão e cairn suas coisas. Siga um dos helicópteros e vejam o que eles escondem. Sigam-te os helicópteros. Oh, temos que ir ao aeroporto outra vez. Isso ainda é boa da grana. A gente tem que ir para ali, olha. Ali para o fundo, vocês. What the hell? É boa da luz, olha para isto. Posso olhar? Olha ali. É para ali que a gente vai para o aeroporto, vocês. Damn. Damn. Ok, então. Viste que eu vou ter que saltar lá para baixo porque eu vou ir para o aeroporto. Para o fucking do telepad, helipede sem pedir um helicóptero ou não conseguir voltar para dentro, I think. Vou ter que saltar de paraquedas lá para baixo. Antes de fazer isso, vamos ligar aqui ao nosso amigo. Ao nosso amigo mecânico e vamos pedir. O nosso carro é desse. Você entrou para a sua garagem, você quer que eu te trouxer uma corrida? É o meu turismo, por favor. Ele e um carro que estava destruído. Deixem-me onde é que ele vai aparecer e a gente saltou de paraquedas para lá e arrancamos o nosso carro. Aqui em frente mesmo. Let's go. Olha aí. Oh não. Oh não. Oh não. Oh fuck me. Oh fuck me. E agora? Como é que eu vou descer daqui, velho? Tem ali escadas. Pode ser que tem escadas deste lado também. Não vai ter. Não vai ter. Vou ter que morrer. Oh meu Deus. Será que ali em cima tinha paraquedas? É aqui. Encontrei. Encontrei sítio para descer. Não posso. Bem menino. Bom trabalho, velho. Bom trabalho, velho. Eu quero ir lá para baixo para entrar no carro em estilo. O que é que me acontece? Bato no primeiro prédio, tipo sorte do que aí de costas, lá para baixo. A cena é ficha. É que eles começaram a cair nestes telhados por causa de helicópteros e seres assim neste jogo. Eles metem logo vários edifícios que têm telhados perto de objetivos principais cheios de escadas para vocês poderem sair. Entretanto, vamos ter que seguir um helicóptero. Era ficha, eu segui-se com outro helicóptero. Mas não, bora Batman. Vamos ter que seguir um no nosso carro. Que seja, que seja. Bora lá. Vamos a chegar já. É só sair aqui. Temos duas missões no aeroporto. Pá, muita coisa passa no aeroporto, né? Coisas de muito valor. O que eu tenho que descer aqui? Como é que é a visão de dentro? Ué, é mesmo baixinha, meu. Oh, e se desce para jogar mais para trás, iria incrível para conduzir. Ok, entrar aqui dentro. Entrar aqui dentro. Não vai dar, Zé. Ainda está o helicóptero. Oh, bro. Vai me dar quatro estrelas. Eu tenho tanto medo que se me der quatro estrelas. Acho que ele vai arrancar agora, né? Pois, já sabia. Seguir o helicóptero do Cancão. Não quero esquivar na avioneta, pois não? Não, pois não. Acho que não. Será? Oh, Zé, não sei se é. Se calhar é. Se calhar é. Abra, 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 abriço. Acho que eu vou perder o homem assim, Zé. Não sei se ele vai para as tuas estrelas, para onde é que ele vai, men. O que é que ele está é para ali. Ai, nem sei como é que a gente sabe onde é que ele está, mas... Olha que este carro agarra bem. Se eu tivesse... Eu não estava bem a seguir ou a perseguir. Se eu não estava bem a seguir, se trouxesse um helicóptero no avião meu. Estava a persegui-lo. Era uma perseguição, né? O gajo percebi-lo. Tinha que fugir, não sei o quê. Com o carro, estamos a ver onde é que ele está. Segui-lo no céu, pelas estradas possíveis, isto na vida real seria impossível de fazer. E é assustador, meu. Pode usar... O quê? Pode usar helicópteros nas proximidades para ir até o telhado e acessar-os com um dirijo. Como assim, um helicóptero nas proximidades? Há um helicóptero aqui só porque sim? Estás a dizer que eu posso aceder aqui a um helicóptero? Será que é aqui para trás, men? Não. Há mais uma sala vazia. Uma sala não, isto é o ar... Ah, vai para o caralho, o jogo. Como é que é suposto eu saber que tenho uma escada aqui escondida, meu? Eu nem sei se eu subi pelo lado certo, posso estar a subir pelo lado errado. Não, tem que ter uma escada em algum lado, não é? Ok. Agora sim, pistola para fora. Ai, já dei tantas voltas aqui, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Bora, 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 bora. Vamos usar este helicóptero, este Maverick, para conseguirmos subir. Para ali, para o topo daquele edifício. Tá, que arrasto nos botões todos. F***-me, man. Bora. Não me pede e deve-lhe o ASD para controlar. Ih, meu amor, alto. O que é isto? Estou com os mais altos do jogo? Claramente não, mas... Paraquedas ali, que era bom a gente apanhar, mas não sei se apanhámos automaticamente por estar em um helicóptero. Oh, shit, vá até ao esconderijo. É suposto que eu... Espera aí, eu tenho ali que tenho paraquedas? Não sei se tem, Zé. Acho que vou parar ao lado deste, não? Isto não vai correr bem. Zé, não há espaço para duas pessoas aqui, velho. O que? Olha, olha, olha! Uma dança de planos. Jesus. Vamos avionetas, é isso? Plano C. Oh, meu Deus, né? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou dar um maluco com este game. Anda, bro, acelera, please. Ai, meu Deus do céu. O mais engraçado é que eu não sei se vou ter altura quando lá chegar e eu não sei onde é que vou atarrar, sinceramente. Muito sinceramente, não sei onde é que vou atarrar com... Com paraquedas. Assim, né? Será que eu consigo subir alto o suficiente com esta avioneta? Com este tempo? É que ela está a abanar toda. É que, tipo, vim fazer esta emissão no pior weather possível. A gente vai aqui dentro. Ao menos o som é que eu uso cá dentro. É que eu tenho que ir ao esconderijo, não é ao... Ao helicóptero, porque o helicóptero ainda está a funcionar também. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Está lá fora. Abra paraquedas logo. Isso. Isso, menino. Calma, 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 calma. Eu vou tentar aterrar em um dos cenas redondos. Minha avioneta está a cair para a cidade. Oh, meu Deus. Isso é terrível. E está um helicóptero ali todo nervoso. É andar à volta e quase que vai disparar para mim, mas... Ok, calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus que eu perdi tudo. Perdi colete. Perdi tudo. Como é que isto funcionou, Zés? Come, 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 come tudo. Come tudo, Zé. Zé, demoras 20 minutos a comer a fúria. Isto é tudo para encontrar uma porta. Não sei se vocês têm noção. É para cima? Como é que eu subo agora? Olha, mais um paraquedas. Bom, mato o condutor de helicóptero, Zés? Oh, não, não, não mato nada, não mato nada. Lá para dentro. Que batalha que foi chegar aqui. Vocês não têm noção, Zés? Ai, são tantos gajos, velho. São tantos gajos, velho. Oh, yeah. Você é um suave, Zés? Você não tem que pegar a fúria. Dê-la. Não tem que pegar a fúria. Oh, zé. Oh. Isso, bem. Calma, antes de começar uma refeiçãozinha, Zés? Está bem, quer dizer que eu sou uma refeiçãozinha. Ai, posso disparar já? Bora, bora. Secret agent, Zés. Agent Smith. Está feito, é? Mas estamos a brincar. Ah, quem está vivo ainda? Quem é que está vivo? Estamos a brincar, meu. Agent secreto, meu. Agent secreto, bro. Ei, de colher de todos os neguídezinhos do rei. É hora de destruir o neguíde, então. Aí, assim sim. Assim sim, people. Nós chegámos aqui. Sacámos a nossa arma pesada, que está tipo guardada no saco também. Estão a ver? T-T-T-T-T-T-T-T-Tam. Jesus. Meu. Ih, ih, ih. E esta tombola cheia de dinheiros, Zés? Como vimos na live a última vez. Arme cargas explosivas Para incendiar o esconderijo Ok Uma contagem Ok, eu tenho que sair por onde? É por ali, certo? Vamos para esta, a primeira Bora, é, carga explosiva Ai Oi Calma, está aqui alguém ainda Está aqui alguém vivo ainda, Zé Eu não estou a imaginar os tiros Mas o meu gajo estava a ter mal da cabeça É que eu perdi vida Quem é que está aqui, carago? Ou se estou a brincar com a minha cara? Está alguém invisível aqui, Zé A meter nojo, pum, explosivo Para cima deles Ok Assim sim, é de valores Às vezes assim sim, a fazer missões À gente secreto, meu Era difícil até se poupar algum dinheiro na minha Pois eu trazia nesta mochila Era aos explosivos Deixa o esconderijo Ai, 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 30 segundos Não, não preocupe, preciso de warnings Não preciso de warnings Aguarda a detonação Aguarde Não quer ir que eu fuja? Estou a aguardar, estou a aguardar, Zé Olha ali em cima, eu a aguardar Ué Oh, shit, espíritos policiais Oh, shit Foz, 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 foz Porque é que ainda tem aquela mira azul ali, Zé Alguém sabe dizer? Oh, shit Oh, shit Eu estou com o carro de um civil agora Com o carro de um fucking civil Estas dialas de vivo Estas dialas de P.E.D. Estas é P.E.L.P.P.P.P.S. Se eu conseguisse entrar na loja de pintar o carro Era perfecto, Zé Oh, shit Oh, shit Ai, que banheira Que banheira Ai, tenho policias estacionados à beira da cena De pintar o carro Eles não são burros, meu Olha eles ali, olha eles ali, olha eles ali Ai, estão ali também Ai, se eu consegui passar aqui de fininho Yep Bem Vamos a dar o Santos Customs Como assim não está disponível, Zé Como assim não está disponível, Zé Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Isso, isso, isso Mete aí dentro, mete aí dentro Que não dá, claramente Fuck me Sim 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 Pois é, vamos a brincar Facilium, people Hehehehehehe Isso é chiquez Oi, Franklin Ei, olha, boa coisa nos contratos que você trabalha com Mas, escuta Eu não tenho nenhum outro Um certo tipo de trabalho que me é Um certo tipo de pessoa, sabe o que eu quero dizer? Um grande tipo de teto Eu não quero dizer muito sobre a minha venda Então, eu vou estar em contato com o que você quer pagar por ele Keep your ears open Ok, ok, Franklin Mais missõeszinhas para fazermos money Tá insano, Zé Está insano, insano, insano Vamos chegar por aqui neste vídeo, people Vamos chegar por aqui Fizemos 3 missõeszinhas e conhecemos o Franklin Acho que o nosso personagem eu não o conhecia até agora O que é nice E curti, curti fazer essas missõeszinhas sozinho Opa, ah, são difíceis Às vezes é difícil encontrar os cheats, estão a ver? Oh, Bruce E agora não, Bruce E o Bruce está neste jogo também? GTA 4? Já vi tudo Vem poderes ouvir então E até o próximo episódio, sim Um grande abraço E até já Tchau Tchau Tchau